Olá! Seja bem-vindo ao espaço de Língua de Sinais. Como podes dizer Câmera de Filmar e Língua de Sinais? Vou ensinar-te. Câmera de Filmar. Câmera Fotográfica. Flash. Cartão de Memória. Pode dizer Sozinho? Câmera de Filmar. Câmera Fotográfica. Flash. Cartão de Memória. Câmera de Filmar. Câmera Fotográfica. Flash. Cartão de Memória. É fácil, não é? Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho. Até a próxima.